E aí galerinha que assiste o canal, como é que vocês estão pessoal? É o seguinte, hoje a gente tá aqui no centro de Cascavel Eu vi o Torra passando aqui pela rua e vi uma construção ali, que tá bem ali na frente Vou aproveitar pra eu estar mostrando ela aqui pra vocês Construção bem grande mesmo, pra mostrar como que a cidade tá desenvolvendo e tá crescendo Eu sei que a maioria gosta também de ver um conteúdo relacionado a isso De prédio e tal Essa aqui é a Avenida Brasil, pra você que talvez não tá lembrando né Aqui é sentido Pacaembu E virando aqui do outro lado Aqui desse outro lado aqui, a gente tem aqui sentido centro né Centro aqui, vai lá pro Eco Parque Oeste E do outro lado lá, igual eu falei, Pacaembu, só que vai vir no sentido trefe cataratas Pra você que não tá lembrando aí né Tem uma ideia mais ou menos Então vamos lá naquele prédiozão lá Opa, deu uma cortada no meu sinal aqui Subir mais um pouquinho Deixa eu ver qual que é a altura que ele tá dando lá Em relação aqui Tá uns 70 metros Mais ou menos 70 metros mais ou menos Pessoal, não sei qual construtora que é essa Vou subir mais aqui E a gente pegar aí Chegar lá perto dele né A visão de cima mais ou menos Subir mais Já tá 80 aqui 85 92 Pessoal, aí lembrando que a gente só tá filmando aqui também Porque Ele tá em obra né Não tem ninguém morando Então Tá tranquilo Mas lembrando que a gente não pode pegar e ficar filmando né Assim esse carro já tiver pessoas morando Entendeu Um prédiozão bem grande mesmo Tem outro aqui logo do lado dele Também Também Bem grande Não sei qual construtora que é A desse prédio A construtora dele não Vou falar pra vocês Assim não Não sei quem é Entendeu Ele já passou a moto aqui agora Nem sei se vocês vão escutar direito Então como eu tava falando Não sei Quem é a construtora Mas É muito show mesmo Ele é muito alto Olha a imagem aqui Parece que é pequeno Mas na verdade É grande demais A construção dele Bem grandona mesmo Agora a gente vai baixar aqui Pra ver como que É a visão dele né Em relação a A cidade aqui Vamos baixar mais um pouco aqui Lembrando que pra lá Deixa eu virar aqui Pra aqui Pra cá O centro né Então vamos baixar aqui Baixar aqui rapidão Chegar um pouquinho Mais próximo Hoje não tem ninguém Trabalhando nele né Claro Deixa eu olhar aqui Pra aqui Tô aqui em cima da rua né O guimbau não pode baixar tanto né Senão ele dá essa Oscilada ali Vamos baixar aqui Mais ou menos na altura dele Vamos ver como que é a visão daqui Olha como que o cara vai enxergar Quem estiver morando lá em cima Show né pessoal Tem uma visão aí Bem top Privilegiada Ele tá aqui do meu lado Aqui ó Beleza? Deixa eu virar pro outro lado aqui Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Se você não é inscrito Se você não é inscrito Se você não é inscrito Se inscreve aí Comenta Compartilha Deixa o seu like Beleza Falou Valeu E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí